Música Não posso vingar com mais um minuto Com você Sem filha do amor Mas não posso querer Moro em Trássia não Se eu perder esse trem E sai agora às onze horas Só amanhã te engana Música Não posso vingar com mais um minuto Com você Sem filha do amor Mas não posso querer Moro em Trássia não Se eu perder esse trem E sai agora às onze horas Só amanhã te engana E além disso ver Tem outras coisas Minha mãe não sobe Enquanto eu não chegar Sou filho único Tenho minha casa pra olhar Sou filho único Tenho minha casa pra olhar Tenho minha casa pra olhar Música 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 Sou filho único Tenho minha casa pra olhar Sou filho único Tenho minha casa pra olhar E além de mulher Tem outras coisas Minhas mães não sofrem quando eu não chegar Sou filho único Tenho minha casa pra olhar Sou filho único Tenho minha casa pra olhar Música 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 Música